Olá, muito bom dia! Começa agora mais um Arena Alterosa e hoje a gente sai em clima de festa porque o Carijó se classificou na fase, pra terceira fase da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E a gente quer a sua participação aqui. Tá aqui atrás, ó, aquele número 8, 4, 10, 9, 4, 3, 4, o DDD é o 32. Mande a sua pergunta, o seu comentário aqui pra gente. A gente quer a sua participação, viu? E pra conversar com a gente, tá aqui comigo, Luiz Mar Mendes, da Rádio Itatiaia. Tudo bem, Luiz Mar? Tudo bem, bom dia. Bom dia. E Fernando Júnior, nosso botafoguense querido. Bom dia, Lucas. Tá feliz também, botafoguense feliz. O time dele ontem também venceu. Ontem foi o dia do Alvinegro, né? Botafogo, Tupi. Pois é, o Alvinegro ontem se destacou, né? Se deu bem. Vamos começar pelo Alvinegro de Juiz de Fora, o Carijó. Vamos rodar esses, os gols do Tupi. Na verdade, o gol do Tupi e os gols do Atlético Paranaense, mas o Tupi se classificou. Tupi, Tupi é união, os campeões o campeão. É força, vida, é muito mais que uma paixão. O Atlético Paranaense precisava da vitória, saiu na frente, aí com esse gol do Marco Damasceno. Fernando acha que nesse lance o Gleisson falhou. Mais tarde, daqui a pouquinho, a gente já vai comentar sobre isso, se realmente houve falha. Aí agora o lance do empate do Carijó com o Daniel Moraes. Olha só que chutaço. Foi um golaço esse, hein? Golaço do Daniel Moraes, que foi o empate do Tupi e o gol da classificação, né? Porque foi esse golzinho que o Tupi fez que garantiu. O gol fora, né? O gol saldo qualificado, quando você marca fora. Porque antigamente a gente falava que gol fora valia dois, né? É por causa disso, é critério de desempate. Está aí o Walter, estreou pelo Atlético Paranaense na semana passada, contra o Tupi, aqui em Juiz de Fora. Não fez muita coisa, do jeito que entrou, saiu de campo. Ontem, pelo menos, marcou o gol, mas não foi suficiente para que o Atlético Paranaense conseguisse a classificação. O Tupi está classificado, está de parabéns. É a primeira vez que o Tupi passa para a terceira fase da Copa do Brasil. Agora vamos começar o nosso comentário sobre isso aí. Fernando, começar com essa polêmica que você lançou. O Gleison, grande destaque do Tupi, salvou o time aqui em Juiz de Fora. Apesar do Tupi ter jogado muito melhor do que o Atlético Paranaense, alguns lances que o Gleison realmente salvou o time. Naquele primeiro gol ontem. Você acha que foi falha mesmo, ele fez que ia, acabou não indo, e depois acabou fundo, como já diria, né? E chegou atrasado. É uma bola muito difícil. Essa bola cruzada, o lateral, desde a divisão de base, ele aprende a bater na bola desse jeito, né? Aquela bola entre o goleiro e o zagueiro. O goleiro tem que decidir, ele não pode ficar na dúvida se ele vai ou se ele não vai. É uma decisão rápida. Se vai, vai mesmo, vai com vontade. Agora eu não diria nem que foi uma falha, Lucas, mas eu acho que era uma bola que talvez ele saísse um pouco antes, se ele previsse a jogada, ela seria uma bola defensável. E talvez você conseguiria evitar o gol. Não foi uma falha, não foi um frango, né? Mas uma bola que talvez daria para... Perdeu o tempo da bola. Perdeu o tempo da bola. E é uma bola difícil. É uma bola muito rápida. Você fica na dúvida se o zagueiro vai, se você sai, se você não sai. E essa dúvida é aí que gera a falha, né? Nessa indecisão que saiu o gol do Atlético Paranaense. Acho que talvez seria uma bola defensável. Não vou colocar como uma falha, um frango. E seria até injustiça com o Gleison, né? Agora, isso não é bom para o Tupi quando a gente fala que o Gleison tem ajudado o Tupi a vencer. Tem sido o destaque do Jó. O som da bola chega muito do goleiro. É sinal que alguma coisa está errada. É, agora falar aqui com o Luiz Marque. Ele estava dizendo o seguinte. Assisti o jogo ontem e ele acredita que o Tupi, na verdade, não jogou bem. Apesar de ter se classificado, né, Luiz Marque? Lucas, acho que o primeiro jogo, o jogo em casa, com apoio da torcida, o Tupi jogou muito melhor. Foi muito mais aguerrido. O jogo aqui em Juiz de Fora, você via o Tupi mais de igual para igual. Muitos lances que o Tupi ia na frente, conseguia finalizar algumas jogadas. E o Gleison, sem dúvida nenhuma, foi o destaque da partida para mim no primeiro jogo. Pegou bolas que praticamente seriam indefensáveis. Pelo menos três lances, o Gleison salvou o Tupi. Eu tenho certeza que ele foi um dos grandes responsáveis para esse segundo jogo. Talvez nem teria esse segundo jogo. O Atlético Paranaense veio como furacão e virou brisa aqui em Juiz de Fora. O Tupi teve tempo. Foi ontem, fez um jogo muito nervoso. Você via a equipe totalmente descaracterizada, muito fora de controle, muito emocionalmente abalada. Foi isso o que eu observei. Você vê que a torcida lá na Arena da Baixada, um estádio grande, um time de Série A, uma torcida apaixonada como é do Atlético Paranaense, pode ter pesado, talvez no emocional ali dos jogadores? Pesou demais. Eu acho que principalmente no primeiro tempo. Tupi muito nervoso. O time perdendo bolas, que geralmente não perde. E aí teve esse lance que até o Fernando colocou, muito bem colocado. Acho que ele atrasou um pouquinho na saída, como você falou, mas também faltou um pouquinho de cobertura ali. Faltou um pouco mais de chegada naquele lance. E graças ao Dani Moraes, aquele golaço esperou o pique da bola, o tempo correto. Eu, na época, jogava bola, já estou acima do peso, não posso nem falar muito sobre esporte. Mas, na verdade, quando a gente jogava bola, a gente falava que essa pegou na veia. Foi. Foi um golaço. Na hora que eu vejo, eu falei, gente, golaço. Mesmo era goleiro, ó. E sabe o que eu achei mais interessante? Não sei se vocês têm essa visão. Quando joga num estádio como a Arena da Baixada, num estádio moderno, o gol fica até mais bonito também, né? Meu Deus. Foi um golaço. O do Vinícius Kiz também foi um golaço. Mas, ontem, o Dani Moraes, ele conseguiu pegar uma de perna canhota. Interessante. Se falando desse gol da semana passada, os dois gols do Pique foram batidas de fora da área, né? Na semana passada, o 1x0 aqui em Juiz de Fora, o Vinícius Kiz pegou aquele rebote, chutou de longe. E, ontem, também, um chute de longe. Isso, às vezes, é porque a bola não chegou tão trabalhada lá na frente. Mas foi uma alternativa, é uma boa solução para o Tique, né? Se você observar, Lucas, a bola foi até uma bola meio perdida, né? A defesa do Atlético Paranaense ficou até meio perdida porque a bola não tinha sinal de um ataque muito figurado, muito montado. Uma bola meio que perdida, a bola pica fora da área e o Dani Moraes tem essa felicidade de fazer esse golaço aí. E, como foi na semana passada, o Gleison foi o destaque hoje. Está para você, Dani Moraes. Parabéns. Olha, e na semana passada, esse destaque aí do Gleison, vamos mostrar aí. Põe na tela para a gente, Gisele. O pessoal fez uma postagem aí para o Gleison na semana passada. É a muralha aí. Muralha do Tupi garantiu a vitória e, na semana passada, eu acho até que é classificação, né? Como o Luiz Mar mesmo falou, dependendo se não fosse por ele, Tupi poderia ter sido eliminado na primeira partida se tivesse tomado dois gols de diferença. Mas não é o caso. Tupi está classificado. Primeira vez na terceira fase da Copa do Brasil. E agora vai pegar ou América de Minas ou Ceará. Esses dois times que ainda não fizeram nem o primeiro confronto. O primeiro confronto aqui em Minas. Esse é América e Ceará no dia 12 de maio. E vamos dar um destaque para o Gleison novamente. Na verdade, agora não é nem para o Gleison. E sim para o treinador de goleiros, o Tupi, o Walker. Ele foi homenageado aí nas redes sociais também. Foi destacado. Vou colocar aí para a gente que pela segunda vez consecutiva o Tupi tem um bom goleiro, né? O ano passado o Rodrigo aqui no Tupi fez um trabalho muito bom. E esse ano vai o Gleison. Está aí o Adeil Souza. Ele destaca, destacando o trabalho como um todo. Aqui é trabalho, meu filho. O Adeil que faz parte da comissão. E aí o Léo Devani dando os parabéns para a classificação. O Léo Devani, que é o assistente técnico e também ex-atleta do Tupi, ex-zagueiro profissional. Está aí toda a repercussão do Tupi. O Leston Júnior, o treinador do Tupi, colocando aí. Quem supera, vence. Obrigado, meu Deus, por mais essa conquista. Parabéns comissão, atletas, colaboradores, direção e torcedor. Pois é, mais um aí o destaque. O pessoal está bem feliz, né? Bem satisfeito com essa vitória do Tupi, essa classificação do Tupi. E, realmente, o pessoal está de parabéns, muito bom. E que venha agora o América ou o Ceará para que o Tupi consiga a classificação. Fernando, você está muito caladinho. Vamos voltar ao papo aqui com você. América ou o Ceará? Qual seria o melhor adversário para o Tupi? O América para facilitar a questão da logística ou o Ceará? Seria uma torcida fanática no Nordeste, né? São duas pedreiras, né? Se lá, contra o Atlético Paranaense, Curitiba, a questão da torcida já pesa. Imagina o Ceará, que a torcida é completamente apaixonada, né? Eu acho que não dá para escolher. O América, por exemplo, se não perde esses pontos que perdeu na Série B, né? Por escalar um jogador irregular, estaria na Série A. Hoje, né? Disputando na elite do futebol brasileiro. Está na Série B, é outra pedreira. Mas, como você falou, acho que a questão de logística e até por custos, a questão de desgaste de jogador, se a gente pudesse escolher, eu escolheria o América e o Mineiro. E você, Luiz Martem, tem alguma preferência também? Acho que o Tupi se entrosaria mais. Já é um time conhecido, já sabe como joga o América. O Tupi joga um pouco tempo com o América aqui também, com o Mineiro, né? E venceu, né? E venceu o América. Então, acho que esse futebol cearense também, um pouco corrido demais, acho que o Tupi estranharia um pouco, você acha, Fernando? Concordo. Conhecer o adversário, acho que é fundamental, né? Mas aí tem outro ponto. Se o Tupi conhece o América, o América conhece o Tupi. Apesar do que o Tupi não é mais o Tupi do Campeonato Mineiro. Time bastante reformulado, algumas peças são as mesmas. Eu acho que até melhorou, né? Eu, particularmente, também acho. O time está bem melhor do que o time que terminou o Mineiro. Apesar de ser um time novo, né? Com certeza. E a gente está só falando do Tupi. O Tupi teve uma baixa no jogo contra o Atlético Paranaense, que é a questão do Fabrício Soares, né? Que até hoje a gente não tem a resolução desse caso. Quem errou? Se foi o Tupi, se foi o CBF. Mas é um desfoque tanto, né? Para o zagueiro estar tanto tempo no galo. Pois é, daqui a pouco a direção vai se pronunciar. Ontem a gente recebeu um e-mail do pessoal da assessoria do Tupi, que eles estão apurando o que de fato aconteceu nessa situação, que o jogador não pôde ser escalado. E assim que eles detectarem o problema, eles vão comunicar. A gente, obviamente, passa essa situação para você de casa. Agora vamos falar da Libertadores? Vamos começar pelo Cruzeiro. Ontem o Cruzeiro acabou perdendo para o São Paulo um 1x0, que foi essa partida. O jogo foi lá em São Paulo. Gol do Centurion. Bom, e assim, a gente tem uma cruzeirense bem fanática que normalmente participa aqui com a gente, né, Fernanda? Olha a Lili. Pé frio, né? Pois é, ela tem falado que eu sou tal time, o time vai lá e perde. Eu torço para tal time em outro estado, o time vai lá e perde. É o Nick Jagger do Arena Autorosa. Ela torceu para o Botafogo no final. O seu Botafogo, o que aconteceu? E aí? O Vasco foi lá e ganhou. Pois é, torceu para o Cruzeiro, o que aconteceu? Mas o problema é o seguinte, ela botou uma banca aqui um certo tempo atrás. Você lembra disso? Lembro. Não tem nem jeito de esquecer. É, vamos relembrar o pessoal de casa. Coloca aí Liliane Luxim exaltando o Cruzeiro aqui no Arena. Eu acredito plenamente que desbancar o Cruzeiro nesse momento tem que ter bom time. O Zé é pesado. 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 Tô preparado. É, acho que não foi tão pesado assim. O Cruzeiro não chegou à final do Mineiro. O Cruzeiro perdeu para o São Paulo ontem. O time perdeu muitas peças, né? O time que foi bicampeão no Esmar. Daqui a pouco a gente já vai falar sobre o Campeonato Brasileiro, mas já vamos adiantar o Cruzeiro. Não vai ser o mesmo Cruzeiro que a gente viu nos últimos dois anos, né? É esse problema de continuidade. O futebol brasileiro sempre tem isso. Monta-se uma boa equipe, o pessoal consegue ganhar títulos, né? O Cruzeiro vem de um histórico de brasileiro aí muito bom, sempre campeão. Aí vai sempre desmontando a equipe. Eu acho que o que falta um pouquinho, até para o torcedor se identificar um pouco mais com a equipe, hoje você não tem mais aquele jogador que fica na equipe, que gosta. No máximo eu gostei. Como antigamente, né? Hoje em dia, por exemplo, o pessoal ressalta tanto o Rogério Senna em São Paulo. Há quantos anos está o Rogério Senna? Mas é realmente exceção. Acho que falta um pouco mais, mas infelizmente visa-se muito lucro. Hoje o futebol é paixão, o futebol é raça, né? É torcida, mas acima de tudo o lucro. Infelizmente. Pois é. Pessoal, só antes da gente ir para o nosso intervalo, dá uma pincelada aqui nos outros dois brasileiros na Libertadores, nas outras três brasileiras na Libertadores. O Corinthians perdeu para o Guarani do Paraguai por 2x0 lá no Paraguai. E o Atlético Mineiro, aqui em Minas, conseguiu empate em 2x2 com o Inter. Vai em desvantagem para o próximo confronto. A gente vai agora para esse rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Conto com a sua companhia, viu? Estão abertas as inscrições para o maior festival de música do Brasil. Que música é essa que superbota as praças? Compositores de todos os estados brasileiros disputarão em São Lourenço, Extrema, Varginha, São Tomé das Letras, Guapé, Três Pontas e Boa Esperança, o troféu Lamartine Babo e 250 mil reais em prêmios. Que música é essa que superbota as praças? Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida. E podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no Serviço Militar. Vá até a junta de Serviço Militar do seu município com duas fotos 3x4 e sua certidão de nascimento ou documento equivalente. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Quer ficar sabendo de tudo o que está acontecendo na Zona da Mata e Campo das Vertentes? Então, fique ligado no Alterosa em Alerta. De segunda a sexta-feira, eu, Valmir Rodrigues, o seu apresentador que não tem medo de cara feia, apresento para você tudo o que está acontecendo. Nos mínimos detalhes. Alterosa em Alerta na TV Alterosa com Valmir Rodrigues. De segunda a sexta, às 11h30. Estamos de volta com Arena Alterosa. E nós vamos falar agora sobre o Botafogo na Copa do Brasil. Mas antes disso, tenho que dar um recado para você. Para você, as meninas e as moças de 14 a 28 anos, participem do concurso Minas Top Models. É uma oportunidade rara e única para muitas meninas que sonham em ser modelo. E vai ter uma etapa em Juiz de Fora no próximo sábado, dia 9. É às 10h da manhã, no Hotel Victory, que fica na Avenida Itamar Franco, 1850. O Minas Top Models é realizado pela tradicional agência de modelos House TMA, com apoio do TV Verdade, aqui da TV Alterosa. Mais informações pelo telefone 3299-5518. Lembrando que o código de área é o 31. Ou então no site minastopmodels.com.br. Participe e lembrando que as meninas menores de idade devem estar acompanhadas pelos pais, viu? Tá então essa boa oportunidade? Não deixem de participar. E agora sim, vamos voltar a falar do Botafogo. O time que na semana passada entrou com os jogadores reservas. Não conseguiu eliminar o segundo jogo contra o Capivariano. E ontem foi lá. Isso foi lá não. Recebeu no Rio o Capivariano. Um 3x0, né Fernando? Vamos ver esses gols aí? Vambora. E aí, Fernando? Esses gols aí do Botafogo, o que você tem a dizer desse jogo? 3x0, acho que agora sim, o Botafogo fez o dever de casa, né? Não poderia ser, claro, eliminado pelo Capivariano. Não desfazendo do adversário. Mas o Botafogo, questão de tradição. E conseguiu vencer o primeiro jogo, ainda que apertado. Tinha mais sua obrigação que passar para a terceira fase. Agora, destaque desse jogo vai todo ele para o Sassá, né? Que teve machucado no Campeonato Carioca. Para mim, fez total diferença. Influenciou nos resultados do Botafogo, que é um excelente jogador. Viu que não estava jogando tão bem. Poderia ter saído e o Sassá entrando. Mas teve essa questão de lesão e só ontem o Sassá conseguiu marcar um gol e deu passe para o primeiro gol, que foi o gol do GG, né? Ficada de bola muito bonita, fazendo jus aí ao meio campo e camisa 7 do Botafogo. Pois é, a gente viu essas imagens do partido. A gente está vendo aí as imagens do partido. Agradecer a ESPN, ao portal UOL, que cederam essas imagens para a gente. Ô Luiz, mas o Botafogo consegue se classificar depois de ter perdido o título carioca para o Vasco e avança na Copa do Brasil. Tem chances? Ou não? É sonhar demais? Como é que você vê? Avalia o Botafogo nessa Copa do Brasil? Ah, eu acho muito cedo ainda para avaliar, falar sobre possibilidades. Mas o time do Botafogo, infelizmente, vai respeitando o Botafogo. Às vezes o Botafogo rema, 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 chega no final e acaba deixando o barco no meio do caminho. Mas não é só o Botafogo, né? É uma realidade dos times cariocas, todos em crise, todos com problemas, problemas financeiros. Isso reflete dentro de campo, infelizmente. Você falou essa questão de problema financeiro. Essa semana eu vi uma notícia, nem estava preparado aqui, a gente não tinha pensado em falar sobre isso, mas puxou um gancho. O pessoal do Flamengo tem motivo para se orgulhar. Saíram notícias essa semana de que o time é o que mais arrecada no país e o único que conseguiu reduzir a dívida. Realmente o Flamengo fazendo um trabalho bacana, né, Fernando? Talvez o apoio da torcida, que é a maior não só do Brasil, mas também do mundo, um grande destaque, né? Claro. Ainda mais agora com essa questão do sócio-torcedor, né? Ajuda muito o clube a poder se manter financeiramente. E até o Tupi também entrou nessa há pouco tempo, né? Aderindo aí a ideia do sócio-torcedor. Agora o Flamengo, como a gente já comentou aqui outras vezes, talvez no Campeonato Carioca foi a equipe que foi injustiçada por não ter ido a grande decisão, né? Mesmo sendo botafoguense, para mim, hoje, dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, o Flamengo, para mim, é que tem o melhor elenco. É, eu também acredito que o Flamengo era o melhor time do Campeonato Carioca, mas, mata-mata é assim, né? Pegou o Vasco, o Vasco conseguiu a classificação. É bom, mais de uma década sem vencer. Pois é, sabe o que aconteceu? É que o Vasco não tinha torcida da Lili. Ah, é verdade, ela falou aqui, né? Tem que ter gravado, eu vou torcer para o Botafogo. Pois é. Vamos falar agora de seleção brasileira? O Dunga ontem fez a convocação do time para a Copa América. Vamos ver aí como ficou. Começa pelos goleiros. Põe os goleiros para a gente. O primeiro titular da lista do Dunga é o Jefferson. Depois vem o Diego Alves, também joga na Espanha, Diego Alves. E o terceiro goleiro convocado, o Marcelo Groi, que joga no Grêmio. E o Fernando, antes da gente continuar o resto da escalação, Fernando, você fez aí um comentário antes do programa sobre a injustiça de o Fábio não estar figurando na lista. É, mas agora para mim, acho que já ficou um pouco tarde para o... Essa é a minha opinião, né? Para o Fábio ir para a seleção brasileira. Acho que já teve outras oportunidades o Fábio ser convocado e não foi. O Fábio, para mim, é um dos melhores goleiros do Brasil. Mas hoje o Marcelo tem a melhor fase e foi justa a convocação. Acho que dessa vez passa, né? Acostumou, né? O Fábio faz uma boa temporada pelo Cruzeiro, não é convocado. E hoje, se a gente for comparar o Fábio e o Marcelo, apesar do Cruzeiro é um dos melhores equipes do Senado Nacional, o Marcelo merece, é justo. Pois é. Vamos lá agora para os laterais da seleção brasileira, quem foram os convocados pelo Dunga. Põe aí para a gente os laterais, ver quem foi aí que o Dunga chamou. Olha lá. Mais uma vez, ele chama o Marcelo na lateral esquerda, tem o Danilo do Porto, Felipe Luiz também na lateral esquerda e o Fabinho. Agora os zagueiros, colocar os zagueiros para a gente. Davi Luiz, Thiago Silva, Miranda e Marquinhos. Vale destacar mais uma vez os três zagueiros do Paris Saint-Germain, né? O Dunga chamando os três. O Paris Saint-Germain tem de fato essa melhor zaga do mundo para ter, pelo menos composta por brasileiros, para ter três jogadores? É, rapaz. Se é do mundo, eu não sei, né? Mas hoje... Da França, talvez, né? Da França, sim. Sem dúvida. Agora o Davi Luiz e o Thiago Silva são, hoje, acredito que os zagueiros mais preparados e experientes para estar compondo o elenco da seleção brasileira. O Marquinhos já está, desde a base, está crescendo com esses caras, como o Davi Luiz e o Thiago, que têm apanhado bastante experiência também. Acredito que a zaga, hoje, do Brasil, não tem quem a gente tirar e colocar outro. Ô, Luiz Mar, ontem a gente teve o jogo do Barcelona, o Messi, para variar, destruiu o jogo, o Neymar deixou dele, mas teve, quanto jogo, quanto foi contra o Paris Saint-Germain, o Barcelona e o Paris, o Davi Luiz. Eu ia até pedir para você pegar duas canetas contigo, mas o Soares deixou com o Davi Luiz, nosso conterrâneo, infelizmente. O pessoal, vou ser sincero aqui, né? O pessoal, às vezes, faz um estardalhaço, melhor zaga. Eu acho que isso independe muito. Eu acho que não tem... É muito marketing também, um pouquinho em cima. Vou jogar, ó, torcendo contra milhões de torcedores. Mas tem bons zagueiros também aí, os dois muito famosos, principalmente Thiago Silva, Davi Luiz, muito famosos. Tem o retrospecto da Copa do Mundo, que a gente vê que não foram tão bons assim. Desculpa, tá, Davi? Mas, infelizmente, tem hora que o marketing fala muito mais alto no futebol, tá? O problema todo é a questão do marketing. Porque, pra mim, quem deveria ter sido convocado era a zaga da Caldense. É ou não é, Fernando? Acho que ainda é cedo, né? A gente podia esperar mais um pouquinho, esperar a Caldense... Melhor zaga do Brasil, Luana. A defesa é menos vazada. É verdade. Antes ali do programa, eu até brinquei com a Gisele. Eu falei, ó, o Jefferson foi, o Marcelo, o Diego... Cadê o Rodrigo aí? O Rodrigo foi cinco jogos no Maranhão Primeiro sem tomar gol, né? O destaque da Caldense. Mas ainda é cedo. Pois é. Vamos continuar a lista? A gente tá aí, falou, parou nos laterais zagueiros. Agora, vamos pro meio de campo. Meio de campo da Seleção Brasileira, quem vai defender na Copa América? Tá aí o Luiz Gustavo, Casemiro, Fernandinho e Elias. Esses são os volantes. Agora, os meias, né? Os responsáveis por armar a jogada. Filipe Coutinho, o William, Douglas Costa e o Everton Ribeiro, que estava no Cruzeiro, era um dos grandes destaques. Agora, o ataque da Seleção. Vamos lá, o ataque. Robinho, Neymar, Roberto Firmino e Diego Tardelli. Vamos destacar aqui a questão do Robinho. O Robinho tá com essa bola toda pra voltar à Seleção. Eu acho que faltava, até no corpo de 2015 mesmo, faltava uma pessoa de referência ali no ataque, além do Neymar. O Brasil ficou muito dependente do Neymar. E tem o Robinho, por exemplo, que pode estar junto ali, chegando. Foi convocar Fred, aí acabou que o Fred fez aquela lambança toda. Não representou o Brasil da forma como merecia. E vem o Robinho. Acho que o Robinho merece essa oportunidade mais uma vez. Pois é, agora vamos partir pra frente agora, falar de Campeonato Brasileiro. Nesse próximo fim de semana, o Brasileirão volta à cena. Vamos ver quais são os primeiros confrontos dessa primeira rodada, pra gente começar a dar os nossos pitacos, aquele trabalho de adivinhação de como vai ser essa primeira rodada. Vamos lá. Palmeiras e Atlético Mineiro, no sábado, Chapecoense e Curitiba, Fluminense e Joinville. Vamos lá pros jogos aqui dos nossos times, da nossa região, os mineiros e também os cariocas. São Paulo vai receber o Flamengo, o Cruzeiro vai jogar contra o Corinthians, o Vasco contra o Goiás e o Fluminense vai jogar contra o Joinville, já tinha falado. E aí, como vai ser essa primeira rodada? Os times aqui, Atlético, Cruzeiro, os três grandes do Rio, daqui a pouco a gente fala do Botafogo. Como vai ser essa primeira rodada? Luiz Mar, quem sai na frente? Acho interessante, o futebol mineiro tem crescido muito no brasileiro nos últimos anos. A gente tem observado aí boa campanha do Cruzeiro, boa campanha do Atlético, mas infelizmente os times grandes, às vezes, quando chega com confrontos com times pequenos, tidos como pequenos, deixam passar alguns pontos que lá na frente fazem diferença. Eu acho que essa primeira fase do Campeonato Brasileiro, ela é decisiva pro final. você observa que os pontos que são perdidos nessa primeira fase, lá no final tem time, lá tá quase caindo, já tá na lanterna, tá na zona da degola, e às vezes perdeu por times, ou empatou em partidas, jogos bobos, né? Mas destaca aí o Campeonato Brasileiro, os times mineiros. É uma boa representação no brasileiro, uma boa representação na Libertadores também, isso faz a diferença. Beleza. Pessoal, acabou o nosso tempo, não vai dar pra falar da Série B, só pra destacar, o Botafogo estreia contra o Paissandu, fora. Agradecer aqui a presença do Luiz Mar, muito obrigado. Sempre é um prazer, muito obrigado. Fernando. Valeu, Lucas. Boa sorte pro Botafogo, nessa história contra o Paissandu. Muito obrigado pela sua companhia, a gente fica por aqui, até a próxima segunda-feira. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho